Fala galera, mais um vídeo de nada aqui com vocês, se rir, perde o desafio Engraçado que o Lester dá risada, aí já perdi já Meu Deus, ué Vai Ih, tirou onda Nossa, véi, que batida na cara As maldita missão Que sempre tem um cabaço que faz merda, ó lá, ó Um abriu paraquedas E o outro se lascou O que que é que ele vai fazer? Ele vai pular lá? Nossa, tinha um... Caraca, o avião dele tava lá, o jato E ele tava com o aviãozinho, mano E o bagulho... Trolou Vai, derruba Ah, vai cair no cara, né Nossa Mano, eu não sei como é que os caras fazem Acho que vem um na traseira e bate, né Ah, isso é... Ah, é óbvio que isso aí foi... Os caras armou, né Ah lá, C4 no Floreco Ué Ué, por que explodiu? Nossa, mano Como é que o cara fez isso? Caramba Nossa, só cara azarado, né, véi Ó Ah Eita Nossa Ó, Evidia novo com aquela arma... Tchum Né, aquela arma nova lá Não, não, não Como é que aconteceu ali, véi Não entendi nada Porrada pegou no chapéu? Que isso? Onde saiu esse carro? Nossa, mano Pula Nem Nossa Mano, sabe o que isso aí me faz lembrar? No... O GTA No online Hoje você pede o carro, o mecânico deixa lá Antigamente era um mecânico mesmo Era uma pessoa Um... O cara trazia o carro pra você Ele deixava Vai cair em cima Ele vinha Parava onde você tava Saia do carro E embora Só que tinha um bug, velho Que o mecânico Pegava o carro Não trazia pra você E ficava rodeando o mapa inteirinho Ia lá pro norte do mapa, mano E no... No minimapa E no mapa Aparecia lá o seu carro Circulando com o mecânico Eita A mitagem Nossa Nossa, é a missão do... Das Reichs Ah lá O cabaço Sempre o cabaço que morre Sempre tem um, velho Não era nem pra ele jogar o RPG ali também Próximo do avião Muito burro mesmo Eita O cara soltou o turbo Bem na hora que ele tomou o batido O carro subiu Ué Ó, o cara parece que tá na missão O que é que ele vai fazer? Ah, vai explodir, né, mano? Ih, olha lá O cara tirou onda Nossa, mano Vamos lá, hein Ué, de onde é esse barco? Quê? Que merda Caramba, deu uma lagada ali, velho Vai Ficar um pouquinho longe aqui Que o microfone tá meio estourado O início ficou meio estouradinho Nossa Nossa Esse aí é do primeiro Tem que jumpar Tem que jumpar Vai Vai Ah, vai Vai Like Like Nossa Eita, ele caiu Que isso? O cara caiu dentro do barco dos caras, mano Meu Deus do céu Como pode uma coisa dessa? Ué Ai, ai Caraca, a moto, velho Uou Eita, tem a fase Eita, tem a fase Ai Que filha da Caraca, que risada é essa, velho Que risada de dev mental é essa, velho A quem fala de risada, né Ai Caraca, do nada Apareceu o carro ali Ih, que isso aí, velho Ué GTA Sandras É uma animação Caraca, olha a W ali Tá procurado pela polícia Quê? Tá procurado pela polícia Eita, tem a fase Eita, tem a fase Caraca, a pistola do Hitman Caraca Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Ih, ele era um ciborgue Ih, caramba Caraca, esse vídeo tá cheio de... Fui! Fui!